Garota Lunar e os Lobinhos. Tesouros da Lua? Estão pensando no que eu estou pensando? Um certo super vilão pode achar isso muito tentador. O Ninja Noturno! É brincadeira. A Garota Lunar, obviamente. Ela é tão previsível. A Maya, os vilões sempre podem te pegar de surpresa. Até eu já fui pego antes, muito raramente. Então tem sorte por eu estar aqui, porque eu sempre tenho um plano. Eu tive um agora mesmo. Espere! Está dizendo que você já descobriu como derrotar a Garota Lunar antes mesmo dela ter feito algo? Isso! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade e um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corujita! É! É! O Greg se torna... Lagartixo! É! O Connor se torna... Menino Gato! Os PJ Masks! Agora, o que eu pego primeiro? O Nilune, teu escolhido foi você? A Garota Lunar já está agindo. Estão todos de acordo com o meu plano? Ah, podemos revisar mais uma vez? Claro! No caminho, para o Planador Coruja! Pedrinhas lunares? Já tenho. Lua cheia de ouro? Brega! O que eu pego? E que tal... Nada! Os PJ Pestes! Confiem no plano! Primeira fase... Dentro das Adas de Coruja! Segunda fase... Super Escudo de Lagarto! Terceira fase... Super Listra Gigante! Pronto! Desarmada e desamparada! Ah, é? Ha-ha-ha! 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 Até mais! Hã-ha-ha! Acho que por essa você não esperava, Corujita. Ah! É claro que eu esperava! E se você tivesse planejado, teria segurado melhor o Ima Lunar. Hã? O Ima? Como ela criou uma bolha sem ele? Ah! O mais importante é que salvamos a exposição. Então eu vou para a quarta fase. Ao QG voltar para comemorar! Eles acham que me conhecem. Eu deveria mostrar para eles uma coisa que eles nunca iriam experimentar. Ah! Cuidado! Estamos brincando de pula lobo. Os sorrinhos peludos sabem com quem estão lidando? Você é a Rainha da Lua? Na verdade, eu tenho um palácio lá em cima Rainha da Lua, Rainha da Lua, nos leve até a Lua, ó Rainha da Lua Só podem estar brincando, eu nunca conseguiria me concentrar com vocês Eu vou levar vocês para a Lua Se provarem que são dignos, peguem algumas coisas para mim com isto O meu ima lunar Oh, oh, o museu tem muitas coisas incríveis da Lua Não, qualquer um pode pegar aquilo Eu quero uma coisa que fica bem do outro lado da cidade Como o parque, me tragam alguma coisa de lá Peguem Como se eu fosse levar aqueles filhotes irritantes para minha casa A Lua A fonte de energia reserva Eu sempre soube que seria útil Nós conseguimos! Mais uma vitória para os mocinhos Mais atividade do imã lunar Acho que a garota lunar não sabe quando parar É no museu, certo? Ah, mas o parque fica do outro lado da cidade Como os lobinhos puseram as mãos no imã lunar? E mais importante, como tiramos as mãos deles do imã? Acho que quis dizer patas, não mãos Eu tive um outro plano para o planador coruja Os balanços O gira-gira A árvore Então, precisamos fazer alguma coisa ou só esperamos eles se cansarem? Oh, a rainha da lua vai ficar tão feliz Chamou a garota lunar de rainha Você tem pelos mesmo entre as orelhas Ninguém tira sarro da rainha da lua Ela nos deu estima incrível E estamos aqui para pegá-lo de volta Super velocidade de gato Poder do lobinho Alguém para essa coisa Com muito prazer Não se precipitem, precisam de um plano E você tem um? É claro que eu tenho Os lobinhos não são muito espertos Eles vão acabar fazendo o mesmo truque de novo E é por isso que eu serei a isca Agora! Isso foi incrível Deveremos ir todos juntos Poder lunar dos lobinhos Poder lunar dos lobinhos PJ robô Mande o planador coruja para cá O que eles estão fazendo? Salve o lobo do imã! Por essa eu não esperava Por sorte, eu esperava Entrem! Estão fazendo truques com o imã lunar Que nem a garota lunar teria pensado Temos que pensar como lobos E o que todos os lobos querem? Ir para a lua! Essa não! Perdemos eles! Nós precisamos subir mais alto Para vermos melhor Já sei! Nós vamos voar para a lua! Hora de pegar a nossa carona para a lua! Estão presos Agora podemos levá-los Vamos para o QG e cuidamos deles Ei! A lua é lá em cima Para lá! Para a lua! Zul! É difícil pensar direito Com os ovinhos por perto Ainda mais voar em linha reta Eles estão incontroláveis Desde que a garota lunar Deu o imã para eles Você tem razão O que faz eu perguntar Por que será que ela deu a eles? PJ robô Me mostra o museu Agora! Como será que aqueles pestinhas de pijama Estão se saindo com a perseguição dos lobinhos? Isso me deu tempo suficiente Para decidir o que pegar O museu inteiro Com meu cristal lunar reserva Cristal lunar reserva? Foi assim que ela criou a bolha no museu Como isso se encaixa no seu plano, Corujita? Não se encaixa Isso não estava no meu plano Não dá para ter um plano para tudo E só me diz isso agora? Mas não precisa ter um plano para tudo Não sozinha Somos um time Certo A garota lunar vai se arrepender De ter nos enganado Ei! Isso me deu uma ideia Eu também Ah... Se tudo bem para... Está tudo bem Me contem no caminho para o museu Vamos! Estou quase lá Super velocidade Esses lobinhos tolos? Ei! Quem você chamou de tolo? Não... Esperem... Eu... Eu posso explicar Não precisa, Alteza Eu vou fazer vocês todos voarem Temos que impedi-la Uivo supersônico! Tudo juntos! Vento da casa de coruja Não está mais tão grande e forte assim, senhora bolha Super músculo de lagarto Isso é o que acontece quando você mexe com os lobinhos Eca! As suas ideias foram incríveis, lagartixo As ideias de todos foram Até os lobinhos ajudaram Do jeito deles Me dê isso! Me dê esponzinhos! Você nos salvou! Como podemos te agradecer, oh princesa de pijama? Bem, o que acham de não causarem mais problemas? Tanto esforço por esse plano PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! Sem mais menino gato Farol vermelho Farol verde Vermelho Farol verde Vermelho Farol vermelho O que é aquilo? Ei, você! Ctrl Z, Ctrl Z Robô? Ele vai! Parem ele! Viva para o robô! Isso! Estão bem? O que o robô estava fazendo aqui durante o dia? E o que ele queria com o Connor? Eu não sei Mas, seja lá o que o Romeo o mandou fazer aqui Temos que descobrir logo Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corruzita O Greggy se torna Logartilho O Conor se torna Menino gato Oh, oh, parece que o Romeo tem um brinquedo novo E parece que é encrenca Para o felino móvel Um outro raio? É sério? O seu laser não é nada perto da rapidez da minha velocidade? Não conseguiu ir mais rápido que isso Conseguiu? Meu novo aspirador do destino já começou muito bem Vamos ver quem ri por último Super velocidade de gato Peguei você! Eu acho que não Agora sim! Dente de novo! Ah, como assim? Menino gato, você está bem? Eu estou bem Você e a Corruzita vão atrás dele Eu alcanço vocês Super azerência de lagarto Vamos tentar isso de novo Super velocidade de gato Isso não pode estar acontecendo Super pulo do gato Super musica de lagarto Super musica de lagarto Lagartíssimo Despeguei Obrigado, menino gato Bem na hora É, que bom que você é rápido Porque essa foi por pouco Pessoal Eu não sei o que há de errado comigo Eu... Eu acho que o Romeu roubou os meus poderes Como assim? Tudo se foi A minha super velocidade Os meus pulos As minhas listras Tudo Eu sou só um garoto comum fantasiado agora Répteis contorcionistas É para isso que serve o novo raio do Romeu Não se preocupe Existe uma forma de recuperar os seus poderes Eu espero que sim Eu me sinto tão impotente É como se tudo o que o menino gato era Tivesse desaparecido Assim como o Romeu Não por muito tempo Olhos de coruja Estou vendo o laboratório dele Por ali Primeiro o Romeu faz o robô tirar as suas medidas E agora que ele pegou os seus poderes Ele está costurando uma coisa O meu aspirador do destino fez um ótimo trabalho Drenando os poderes do gatinho irritante Se forem transferidos com sucesso para o meu traje Posso pegar os poderes da passarinha e do pernas de lagarto em seguida Aqui está, mestre O seu próprio super traje para combinar com o seu super cérebro O quê? Como espera que eu domine o mundo usando isso? Por favor, diz que os nossos trajes são bem melhores São muito melhores Se o Romeu pensa que consegue derrubar os pijês enfraquecendo um de nós Ele não sabe o que o espera É, vamos detê-lo antes que ele absorva os poderes do menino gato Super camuflagem de lagarto Como assim você costurou o traje nas medidas do menino gato? São os poderes dele que me interessam Não o tamanho da calça Comece de novo Corujita Uma ajudinha Não fique aí parado, robô Faça alguma coisa, sua grande lata de estanho Sim, mestre Menino gato, pegue Não derrube Ou você nunca será um herói de novo Não derrube ou... Uou, meus poderes Ora, ora Vejam quem deixou a bola cair Literalmente Você está bem, menino gato? Eu estou bem Mas eu não sou mais útil para vocês Eu não sou mais um PJ Mask Do que você está falando? Você salvou a Corujita e eu mais cedo Mesmo sem os seus poderes Não importa o que aconteça Você ainda é o incrível menino gato E precisamos que se mantenha forte Pela equipe Por nós Tem razão Só porque eu não tenho poderes Não significa que eu deveria deixar o meu escapar dessa Me sigam Segurem-se firme Gata puta Nada mal, não é? Super pulo do gato Poxa vida Eu continuo esquecendo que não consigo mais fazer isso Fez uma boa viagem, menino gato Essa foi boa, mestre Parado, Romeu Desista Ou o quê? Como se você fosse conseguir me perseguir com seu super rastejo de lesma Super rastejo de lesma Outra boa, mestre Mas você não é super em nada, Romeu E aquela fantasia de vilão está muito meia Bom, essa doeu Tem razão Eu queria ficar bem Dominar o mundo com estilo Mas seus poderes vão ficar muito melhores em mim Você é a próxima, Belinha Azul Corujita, cuidado! Gol! Ei, vejam isso! Não ter nenhum poder foi bom, afinal É! O raio do Romeu voltou vazio Acho que não tem mais nada para pegar E melhor ainda Você me salvou sem nenhum super poder Foi bem heróico se me perguntar Tem razão É hora de ser um herói Com ou sem poderes Saia da minha frente, bigodinho Ahá! Não! Não! O seu aspirador do destino Teve o destino dele Robô! Socorro! Estou indo, mestre Socorro! Ih, ih, ih Ai? Sabe, você foi muito duro com o robô Até que ficou bem em você Super muscula de lagarto! Oh, oh, ai Isso doeu Erro, 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 erro É! Eu vou te salvar, mestre Ou não Ai Isso vai me deixar uma máquina Ah! Meus poderes! Não! Não! Eu me sinto eu mesmo de novo O menino gato voltou Eu pego vocês da próxima vez, PJ Masks Vou checar se os meus poderes voltaram Só para garantir Super velocidade de gato Eu peguei vocês, não peguei? Yaboo! É! Super camaleões, nós conseguimos! Puxa! Isso! PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia é só bom! Farol vermelho e farol verde de novo Está comigo desta vez? Farol vermelho? Peguei! Está com você! Lagartixo versus o vulcão de grude O que o ninja noturno está tramando? Vamos! Aquilo é uma central de armadilhas, lembram? E? Você tem olhos de coruja para vê-las Você tem a super velocidade de gato para desviar delas E você tem super músculos de lagarto Talvez Vamos! Esses PJs benfeitores! Atrás deles! O lagartixo não sabe voar Super escudo de lagarto! Lagartixas ofegantes! Grude da montanha! Você está bem? Uau! Essa coisa é bem forte Mas o lagartixo é ainda mais forte Bem, eu vou ficar só com o ser forte Chega de viagens até o tempo Os meus músculos de lagarto não servem lá em cima Sabem, devíamos voltar para ver o que o ninja noturno estava tramando É, apesar de que já está quase de manhã Verdade! Os ninjas não vão conseguir fazer muita coisa esta noite Teremos mais aventuras na montanha em breve É, eu acho Eu amo muito a montanha Ela é tão misteriosa Tão mágica Vocês não diriam isso se caíssem quicando nos céus Vejam! Mais grude da montanha Ele está vazando de onde fica o portal Talvez isso esteja relacionado com o que o ninja noturno estava tramando Um monte de grude super extra forte? Nada bom Precisamos parar isso Certo, Greg? Eu acho que sim Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita! O Greg se torna O Conor se torna Menino gato O Spirit Fest! O Spirit Fest! Vejam! Ele está fazendo uma... Dancinha boba? Grude da montanha Seja lá o que ele estiver fazendo, está produzindo mais grude E vejam, Ninja Linus tentando coletá-lo Precisamos subir até lá e parar isso Precisamos? Quer dizer, ahm, precisamos É, talvez eu possa fazer alguma coisa nessa viagem à montanha Natanus! Para o topo! Vocês podem ir, tenho que fazer algumas coisas aqui embaixo Vejam! Lagartixe, você vai ficar bem lá em cima Ontem à noite foi só azar Está tudo bem, eu sou só músculos E é isso que é necessário aqui embaixo Acho que você é bom mesmo parando essas fontes de grude Tem certeza? Tenho sim! Ele disse que tem certeza Certo, continue! Este grude da montanha é a fonte de todos os grudes grudentos Com esta dança e esta poção, eu vou fazê-lo brotar Coletem, Ninja Linus Ele é tão forte que podemos atolar a cidade inteira com ele É o melhor grude grudento que nós já fizemos Então esse é o plano dele Tão malvado O que tem naquela poção? Ei! Hã? Agora! Peguei! Agora eu que peguei Agora eu que peguei E não vou devolver Aqueles PJs irritantes Será que um ninja não pode atolar uma cidade em paz? Pegamos a poção do Ninja Noturno Nós vamos analisá-la lá no QG E ler sobre aquela dança engraçada que ele fez Você quer vir? Desculpem, tenho um trabalho a fazer O Ninja Noturno pode ter feito o grude brotar Mas ele não vai sair Uau! Incrível! Mas tem certeza de que não quer checar a poção? Com certeza! Eu tenho certeza! Parece que ele tem certeza O que é isso? Do-do-do! Do it! Do-do-do! Huh? Da-da! Hum. 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 Ah! Ah. Ah! Do-do-do! Do-do! Do-do! Ah! Ah! O que foi isso? Legatício! Veja a poção de reversão do PJ Robô? Descobrimos a dança dele também. E nós vamos fazê-la ao contrário, ao mesmo tempo que usarmos a nossa poção. Vamos fazer todo o Groot super forte da montanha voltar a ser pedra. Nós só precisamos desviar dos ninjalinos, evitar as armadilhas, enquanto fazemos a dança e derramamos a poção dentro do buraco do pátio do templo. Isso parece simples, mas eu vou continuar por aqui. A força é o meu forte, certo? Vamos! Nós trabalhamos juntos. Mas vocês dão conta disso. E antes de me perguntarem... Sim, eu tenho certeza. Eu... Acho que damos conta disso. Bom, porque ainda falta um monte de fontes de Groot. Estou ocupado. O que é isso? Concordo plenamente, meus ninjalinos. Pobre pernas de lagarto. Vamos lá. Ninjalinos! Pobre pernas de boas antes. Eu não negaria o nome que é na ajuda de um lagarto. Não se preocupe. Nós damos conta... disso. Eles não precisam de mim. Eles dão conta disso. Eu tenho um monte de coisa para fazer aqui embaixo. Ei! Tudo terminado. Chega de Groot para você, ninja noturno. Esse estrondo estranho tremendo a montanha inteira. Ai, nada parece o preocupar. O que está acontecendo? O amiguinho verde de vocês andou tapando as minhas lindas fontes de Groot. Mas quando uma montanha tem Groot, ela tem Groot. O que isso significa? Vocês gostam de explosões vulcânicas enormes? Onde tanto Groot derramado montanha abaixo que ele inunda uma cidade? Ah, não. Então vocês não vão gostar disso. O Pernas de Lagarto me fez um favor. Eu nunca teria pensado nisso. E eu sou bem malvado. Lagardistas! Não se preocupem. Eu tapei as fontes. Está tudo bem. Cuidado! Estamos presos. Lagartistas ofegantes. Eu solto vocês. Não dá tempo. Precisamos parar o Groot antes que ele inunde a cidade. Tem razão. Hora de um outro lado do lagartixo brilhar. É hora de ser um herói. Muito bem. Tente de novo. Eu não sou só músculos. Peguem ele. Se bem que um pouco de força de lagarto ainda vai bem. Ninja Linus. Tantara! Não é uma investida de coruja, mas nada mal para uma lagartixa. Um pequeno salto para um gato. Um salto gigantesco para os lagartos. Fique naquilo que você é melhor. Lagartixa, eu rápido! Fique você naquilo que você é melhor. Como não mexer com os PJs. Oh, oh. Ele conseguiu. Ei, olhem para mim. Eu não tenho só uma super força. Pode apostar. Mas, já que está aqui... Ah, sem problema. Super músculo de lagarto! Vocês tinham razão. A montanha é especial. Ela vai sempre ser o lugar onde eu percebi que eu sou mais do que um músculo de lagarto. PJ Masks pela vitória comemorando. Porque durante a noite o dia solvou! Conheçam o Tom Tatu. O que aconteceu aqui? Parece que uma bola de demolição acertou o parquinho. Quem pode ter feito isso? O que é isso? Parece um pouco com um tamanduá. Ou quem sabe um porquinho? Quem quer que tenha feito isso, terá que se explicar. Os PJ Masks já vão chegar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Curuzita! O Greg se torna... Logar Pichu! É! O Kono se torna... Venir o gato! Os PJ Masks! PJ Robô, nos mostre o parquinho. O que é aquilo? Uma pedra? Vejam! Está em zigue-zague e ela virou a esquina. Isso não é uma pedra comum. Vamos! Precisamos parar aquela coisa antes que ela destruiu a cidade inteira. Para o felino móvel! Quem acertou isso? É! O que é isso? O que é isso? Quem acertou isso é super forte Super musulho de lagarto Esperem, o que foi isso? Super ouvidos gigantes Ali A pedra Para trás Eu cuido disso É assim que se faz uma entrada No estilo Tom Tatu Impressionante, hã? Quem é você? Eu sou o Tom Tatu O mais novo herói da cidade Ele é só uma criança Como a gente Uma criança muito, muito, muito grande O que ele quer dizer com o mais novo herói da cidade? Ops, falha minha Ainda estou me acostumando com os meus novos poderes incríveis Por isso fez todo esse estrago? É, desculpem por isso É meu novo movimento registrado Eu o chamo de Trovão Rolante No estilo Tom Tatu Ainda estou trabalhando nele Oi, Tom Tatu Eu sou a Corujita Esse é o Lagartixe E aquele é o Menino Gato Nós somos os PJ Masks Eu não queria apertar forte demais Mas acontece que eu sou incrivelmente forte Eu te entendo Eu também sou super forte Eu tenho certeza que é, amiguinho lagarto Ei, talvez pudéssemos ser super amigos Talvez Eu acho Ser um novo herói daqui Eu gosto disso É, quanto a isso Nós meio que somos os heróis por aqui Mas sempre tem espaço para um outro mocinho Ótimo Porque eu já estou preparado para começar Vejam só isso Trovão Rolante No estilo Tom Tatu Olha a minha Isso não é tão difícil É sim Socorro Aqui em cima Nos ajudem, PJ Masks Ninja Noturno? O que aconteceu? Eu aconteci Foi isso Eu não fiz nada É sério A gente estava no parque treinando uma pirâmide ninja Quando o chão começou a tremer Uma pedra veio rolando e derrubou a gente E... E nós acidentalmente derrubamos uma lata de lixo Espere Só isso? Não Tinha lixo por todo lado Ninguém faz sujeira no meu turno Foi um acidente E antes que pudéssemos limpar esse tamanduá veio Sou um tatu Ah, tanto faz E nos prendeu aqui Isso é verdade? Pode apostar A justiça foi feita No estilo Tom Tatu Ai, eu acho que vão pensar antes de sujar alguma coisa daqui para frente Ah, eu não acredito que estou defendendo Ninja Noturno Sabe, você não pode simplesmente sair enrolando as pessoas nas coisas Mas sujaram tudo Foi um acidente que você causou rolando até eles No estilo Tom Tatu É, eu não tinha pensado nisso Eu acho que ele não sabe como ser um herói Ele diz que faz pouco tempo que tem os poderes Talvez precise de ajuda Podemos mostrar como ser um herói O que vocês estão cochichando? Bem, achamos que você poderia ser um herói incrível Eu sabia E nós queremos te ajudar Eu... não entendi Bem, quando você tem superpoderes Você tem que saber usá-los da melhor forma, na melhor hora Veja, Tom Tatu Foi necessário muito tempo para aprendermos a ser heróis Ah, já entendi Estão dizendo que eu não sou tão bom quanto vocês Não, estamos dizendo que todos temos que começar de algum lugar Talvez possamos te ajudar a controlar os seus poderes E fazer a coisa certa Ei, e Jason, que tal uma ajudinha? Eu ajudo Primeiro, vocês dizem que eu não sou tão bom quanto vocês E agora querem soltar os caras maus que eu peguei? Nem pensar Eu sou herói aqui e eu digo quando é para soltá-los Mas eles não fizeram nada de errado Ah, um verdadeiro herói não puniria alguém que não tivesse feito nada Está dizendo que eu não sou um herói de verdade? Não gostei disso, não gostei nada disso O que está fazendo? Eu vou mostrar que posso ser um herói derrubando todos vocês Ah, isso parece uma coisa que um vilão diria Calma, Lagartixo Ele é só uma criança grande Ele não sabe o que está fazendo Ainda Precisamos detê-lo agora Vou fazer ele me seguir Lagartixo, acha que consegue fazê-lo parar de rolar? Corujita, você o prende com suas penas de coruja Então, talvez possamos fazê-lo pensar melhor Tom Tatu, venha me pegar se puder Eu vou te pegar Eu estou aqui Vamos, parece uma lesma Eu pensei que ia nos mostrar como rolar Eu vou te mostrar Eu não teria tanta certeza, grandalhão Super-mossuja, Lagarto Eu assumo daqui Cena de coruja Pegamos ele Muito bem, pessoal Ele é super forte Tem uma armadura e pode cavar túneis Ainda acham que não sou bom o suficiente? Em breve eu serei o único herói da cidade O que foi isso? É o meu tatu remoto registrado No estilo Tom Tatu Uau, ele é forte Já estão cansados, PJ Masks Agora é a nossa vez Boa sorte me parando Muito bem Você quem pediu Vamos mostrar ao nosso amigo Como é estar no controle dos seus poderes Corujita Dentro da sala de coruja Ei! O que está acontecendo? O que você está fazendo? Eu estou te mostrando como eu uso os meus poderes Lagartixo Super-mossuja, Lagarto Uau, 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 uau Ai, eu estou tonto Ei, aonde ele foi? Eu estou bem aqui Como vocês aprenderam a fazer tudo isso? Treinando Sabe, todos temos poderes diferentes Então aprendemos como usá-los da melhor maneira possível É só continuar treinando Porque com a prática você consegue o controle Eu devo admitir, aquilo foi incrível Ai, talvez eu tenha uma coisa ou duas para aprender Ficaríamos felizes em ajudar, Grandão Obrigado Mas agora eu tenho que cuidar de uma coisa Já estava na hora Vamos, Ninjalinos Vamos embora daqui Eu já tive a minha cota desse comedor de formigas por esta noite Pronto Acho que essa foi a última bagunça que eu fiz Vejo vocês por aí, PJ Masks Acho que ele nos entendeu Eu espero que sim Eu não gostaria que ele fosse um dos caras maus PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos Parece que não foi a última vez que vimos o Tom Tatu Corujita invisível Pessoal, estou livre Ei, aqui Será que por acaso eu estou invisível? Eu vou mostrar o que eu consigo fazer Ai Era isso que queria nos mostrar? Não exatamente Vocês não vão acreditar, mas eu acho que eu esbarrei em alguma coisa invisível Vejam Mas como se vê uma coisa invisível? Uou Viu? Eu não vi nada Não há nada a ser visto Uou O que está acontecendo? Vamos investigar Os PJ Masks já vão chegar Noite Atenso para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita O que está acontecendo? O Branty se torna O Granty se torna E O Conor se torna Meninos cabos Aqui está o sábio Silou, que é invisível, PJ Robô. Ah, não! Espere um pouquinho. Isso se parece com... Ah! Romeo? Hã? Romeo? Na nossa porta? Vamos ver o que ele quer. Ah! Saudações, pestinhas de pijama. Suponho que estejam se perguntando por que eu estou aqui. Até que pensamos nisso. Bem, eu queria avisar pessoalmente que eu finalmente vou vencer vocês. Ah, é? Isso mesmo. E não há nada que vocês possam fazer sobre isso. Eu apresento a minha maior invenção de todas. O raio da invisibilidade. Grande coisa. Eu posso ficar invisível quando eu quiser com a minha camuflagem. É, isso explica a estátua invisível. Aquilo não foi divertido? E agora que eu dominei a invisibilidade, eu vou usar o raio em mim mesmo! E eis a melhor parte. Vocês não me verão chegando. É a prova de tolos. E você vai dominar o mundo. Ah, certo. Então eu vou dominar o mundo. Ah, 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 ah. Permitam-me demonstrar no robô. O quê? Mestre, você disse que me avisaria. Ops. Tem razão. E... Te avisando. Eu estou de volta. Ei! Não! Você viu o que me fez fazer? Agora PJ Pomba está invisível. Não era para isso acontecer. Desculpe, Mestre. Ei! Pode me fazer voltar quando quiser. Não brinca. A última coisa que eu preciso é mais um PJ Mask invisível. Hã? 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 Agora fique parada para que eu... Hã? 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 O quê? Bateria fraca? Robô, fique de olho neles enquanto eu recarrego. Sim, Mestre. Invisível? Eu não posso ser invisível. Eu tenho aula amanhã. Ah! E é o dia da foto. Precisamos pegar aquele raio e deixar a Corujita visível de novo. Eu distraio o robô. E eu pego o raio. Talvez possamos levá-lo para o QG para recarregá-lo. E o que eu faço? Oi, pessoal. Preparados. O mestre disse para deixar vocês ocupados. Nesse caso, consegue fazer isso? É claro. Ei, nada mal. E que tal isso? Super velocidade de gato? O quê? Eu posso fazer isso? Ei! Gente, o que eu posso fazer? Ah, meninas! Robô! O que você está fazendo? Menos brincadeira e mais ação! Sim, Mestre. Desculpe, Mestre. Vamos! Ah, ah, ah! Ah, sim! Ah, não! Isso foi forte! É hora de super músculo de lagarto! Espere por mim, Mestre. Isso é divertido. Isso é mais difícil do que eu pensei. Ai! Ai! Opa, desculpe. Eu não te vi aí. Eu sei. Vocês me deixaram fora do plano de novo. Escutem, só porque vocês não me enxergam não significa que eu não sou parte da equipe. Desculpe, não foi nossa intenção. É, não foi de propósito, nada disso. É só que... Não, eu estou aqui. Viu? Só não estamos acostumados com isso. Normalmente sou eu quem vocês não conseguem ver. Verdade. Esperem, é isso. Eu vou usar a minha invisibilidade para recuperar o raio. Vamos! O robô está de vigia! O robô está de vigia! O robô está de vigia! E agora? Corujita! Corujita! Oh-oh! Acho que ela se foi! Ah! Por que eu não pensei nisso antes? Isso vai ser tão fácil! O que foi, robô? O que foi o quê? Não foi o que eu quis dizer! O que você quer? Somente servir o meu mestre, é claro! Eu estou tentando recarregar o raio! Pare de bater na porta! Mas eu não bati, mestre! Sim, você bateu sim! Não bati! Bateu, bateu, bateu! Ei! Não, 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 não! Cuidado, mestre! Corujita! Cadê você? Oh-oh! Acho que já sei! Vamos! Ah! 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 Robô, você deixou a PJ Invisível entrar! No que eu estava pensando? Desculpe, mestre, eu não a vi! Então veja melhor! Essa foi por pouco! Sim, mestre! Corujita? Bem aqui! Oh! Vocês viram isso? Ahn... Não exatamente! Você está invisível, se lembra? Bem, eu estava perto sim de pegar o raio invisível! Por que não deixou a gente ajudar? Porque eu pensei que não precisava de ajuda! Além disso, na última vez, vocês também não me incluíram! Acho que eu também errei! Visível ou não, deveríamos trabalhar como um time! É o único jeito de vencermos o Romeo! Tem razão! Então o que estamos esperando? É hora de ser uma heroína! Juntos! Ahn... Aqui, gente! Hã? Carga completa! Eu vou me tornar invisível! E dominar o mundo! Eu já ia dizer isso! E dominar o mundo! Então você pensa que ser invisível é a resposta? Nós dois vamos descobrir! Onde ela está? Então somos três! Oh, oh! Ah! E eu sou tão rápido que também posso ficar invisível! Ah! Tire suas luvas invisíveis do meu raio invisível! Hã? Ah! 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 Preciso... Aí estão vocês! Robô, recuar! Sim! Rápido, robô! Pegue! Jogado excelente, mestre! O quê? Oh, não! Ah, não! Foi excelente o bastante! Ops! Eu fiz isso! Robô! Não fique aí parado! Pegue-o de volta! Sim, mestre! Peguei, pessoal! Essa não! O quê? Lagartista! Pare com isso! Peguei! Corujita! Oh, isso! Peguei! Bela pegada! E você foi ótimo! Belo passe, Lagartixo! Agora é hora de mostrar as minhas cores! Cuidado, mestre! E vamos deixar mais uma coisa invisível! Me escolha! Me escolha! Lagartixo, a placa! Agora mesmo! Espere! Espere! Aonde ele foi? Para onde ele foi? Robô, não fique aí parado! Me ajude a procurar o raio invisível! Mas, mestre, ele está invisível! Eu estou cansado de tanta desculpa! Agora procure! Eu devo obedecer os seus comandos, mestre! Então está com você! Ótimo! Eu vou tirá-lo daqui! Não! Tente encontrá-lo, Romeu! Boa sorte! Robô! Sim, mestre! BJ Mest, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia está bom!